A gente joga aqui um sorteio Quem dançar melhor vai ganhar o nosso brinde Além do ingresso, então ganha um brinde Isso, vai ganhar um brinde É um sorteio do Oi gente, vem Karina, eu já arrumo Deixa eu terminar o seu pessoal, arrumo aí já Água, vocês precisam? O ganhador, o moletom Do seu jeito